Fala galera do canal, sejam todos muito bem vindos. Eu sou o professor da RTCM e nesse vídeo nós vamos aprender como funcionam os critérios de divisibilidade por 12, ok? Se você quer aprender sobre esse assunto, fica comigo até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai sair dele sabendo tudo sobre critérios de divisibilidade por 12, ok? Ele acontece da seguinte forma, um número é divisível por 12 quando é divisível por 3, por 4, ok? Então para você saber se esse número possui divisibilidade por 12, você tem que saber se ele é divisível por 3, por 4. Logo, você vai ter que saber como é que funciona a divisibilidade por 3 e por 4. Então vamos ver como é que funciona essas duas divisibilidades, ok? E depois vou colocar algum exemplo aí para vocês entenderem melhor, ok? Então ó, o número é divisível por 3 quando a soma dos valores absolutos dos seus algarismos por divisível por 3, né? Quando você pega um número, soma todos os algarismos e o resultado dessa soma der um número divisível por 3, significa que ele possui divisibilidade por 3, ok? E o número é divisível por 4 se o número formado pelos seus dois últimos algarismos é divisível por 4. Então você pega um número aí, só precisa analisar os dois últimos algarismos para saber se é divisível por 4 ou não, ok? Então vou colocar alguns exemplos para a gente ver como é que funciona isso e descobrir quando o número é divisível por 12, ok? Antes disso, vou te pedir duas coisinhas, se inscrever no canal se não for inscrito e deixar aquele like perto, tá ok? Vai estar ajudando demais a gente aí no nosso trabalho, valeu? Fez isso? Então vamos lá para os exemplos agora para a gente ver como é que funciona. Tem aqui alguns exemplos, né? Temos o 540 e o 723, tá ok? Então vamos testar eles dois aí, colocando em prática o que a gente viu no slide anterior. Então ó, primeiro eu preciso saber se ele é divisível por 3, né? O 540. E depois testo se ele é divisível por 4. Se der divisível para esses dois, significa que é divisível por 2. Então ó, como é que funciona a divisibilidade por 3? É somar os algarismos, né? O 540 tem 5 mais 4 mais 0. A soma disso vai dar 9. E 9 é um último de 3, logo 9 é divisível por 3. Então, 540 é divisível por 3, beleza. Agora tem que testar para ver se ele é divisível por 4, né? Vamos lá, ó. Vou pegar os dois últimos algoritmos dele, que no caso é o 4 e o 0, que formam o número 40. 40 é divisível por 4. Logo, 540 possui divisibilidade por 12, ok? Então ó, se ele atender esses dois critérios, ser divisível por 3 e por 4, beleza. O número possui divisibilidade por 12. Agora vamos testar o número 723, ver se ele possui ou não divisibilidade por 12. Então ó, testar primeiro por 3, né? Então vamos pegar os algarismos de 723, que é 7, 2 e 3. Somando os vezes, nós vamos ter 12. 12 é divisível por 3. Então, beleza. Agora basta saber se é divisível por 4 ou não. Bom, pegando os dois últimos algarismos, nós vamos ter 23 e 23 não é um múltiplo de 4, logo, ele não é divisível por 4. Então 723 não possui divisibilidade por 12. Por quê? Ele é divisível por 3, mas não é divisível por 4. Tá ok, galera? Então é isso aí, você precisa saber se ele é divisível por 3 ou por 4, sendo divisível por esses dois, o número é divisível por 12, ok? Bom, espero que eu tenha ajudado vocês. Se vocês tenham gostado do vídeo, posso deixar aquele like esperto, se inscrever no canal, ativar os sininho das notificações para estar recebendo aí os próximos vídeos, ok? Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!